Momento brega e ponto final Eu não esqueço um segundo das nossas noites de luar E naquele banco da praça onde eu ia te esperar Tempos bons que eu vivi que não faltam mais Nossa história de amor que ficou pra trás Eu amei, 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 amei demais Eu amei, 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 amei demais Momento brega, momento brega Com Batista de Moraes O nosso amor já foi bonito Eu não consigo esquecer Os seus beijos são ardentes É o que me faz sofrer Eu não esqueço um segundo das nossas noites de luar E naquele banco da praça E naquele banco da praça onde eu ia te esperar Tempos bons que eu vivi que não faltam mais Tempos bons que eu vivi que não faltam mais Nossa história de amor Nossa história de amor que ficou pra trás Eu amei, 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 amei demais Eu amei, 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 amei demais Eu amei, 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 amei demais Eu amei, 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 amei demais